Não adianta somente ter rios de dinheiro, você precisa saber administrá-lo e saber como colocar o dinheiro para trabalhar para você. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. E para discutir isso, nada melhor do que trazer exemplos de pessoas que fracassaram, porque sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E eu estou aqui para passar para vocês esses erros que já aconteceram, e com certeza esses erros não aconteceram comigo. Porque se eu ganhasse hoje, numa mega cena, numa loteria da vida, a última coisa que eu faria era tocar no dinheiro. Porque eu sei, o dinheiro sobe a mente. Imagina você que está acostumado a ver mil reais na sua conta todos os meses, e de repente aparecerem 30 milhões, 15 milhões, ou quer que seja 100 milhões de reais na sua conta. É muito maior do que até mesmo a quantidade de números do seu CPF. E por isso, para eu me blindar de mim mesmo, eu não tocaria no dinheiro. Eu faria o máximo possível para que esse dinheiro virasse renda. Para que eu tivesse um rendimento mensal, onde eu pudesse arcar com todas as minhas necessidades, e possivelmente alguns luxos, quem sabe, né? Sentado numa praia? Não, odeio. Talvez andando de... Como é que é o nome do negócio, gente? Vamos pesquisar. Jetski de neve. Porque imagina só, eu no Snowmobile, que é o nome do Jetski de neve, acabei de achar, tranquilão, curtindo minha vida, só recebendo os proventos deste patrimônio. E é isso que a gente tem que fazer. Mas, sem enrolação, para a gente começar a história, se inscreve no canal, deixa aquele like, porque você vai aprender a como viver de renda, dolarizar o seu patrimônio, como construir algo de forma efetiva e segura, para que você e a sua família possa desfrutar do melhor possível dessa vida. E o número 1 dessa lista não é apenas um, são dois, um casal. O nome deles é Alex and Holder Todd. Mais ou menos isso. Só que esse casal não tinha somente eles dois, não era simplesmente um casal. Esse casal não era um casal, era uma família com seis filhos. No ano de 1990, diante de várias dificuldades financeiras, com dificuldade de sustentar a casa, esse casal ganhou 13 milhões de dólares. Imagina isso corrigido pela inflação hoje, gente. Mas vamos deixar somente os 13 milhões de dólares. Eles ganharam esse prêmio e aí eles escolheram por receber o prêmio parcelado. Aqui nos Estados Unidos você pode escolher se você quer o prêmio inteiro, depositado todo na sua conta, ou se você quer receber um rendimento desse prêmio. Logicamente que isso é só uma forma deles ganharem mais dinheiro, porque eles vão te pagando parcelado e, creio eu, que não tenha uma correção monetária. E eles escolheram essa forma de recebimento e eles receberiam 666 mil dólares anuais durante o período de 20 anos. Só que eu fiz uma conta muito rápida. Aqui nos Estados Unidos a gente tem diversas fontes, diversas formas de investir. A gente poderia colocar simplesmente em bons ETFs pagadores de dividendos, como eu fiz o vídeo que está aqui no card. A gente poderia investir em REITs, que são empresas que investem majoritariamente em imóveis e conseguir um dividend yield ali na casa de 3,5% ao ano. E isso daria na casa de 38 mil dólares por mês. Gente, isso é muita grana. Isso dá pra você viver muito bem. Dá pra você pegar e ainda reinvestir pra você não ficar sem dinheiro. Dá pra você comprar uma casa maravilhosa. Dá pra você pagar um mortgage do tamanho que você quiser. Dá pra você comprar um carro bom. Dá pra você comer filé mignon todos os dias. Dá pra você comer peixe. Dá pra você comer king crab, que até hoje eu não comi. Mas um dia eu vou comer ainda, é um pouquinho caro. Mas tá na lista de desejos. E mesmo assim, esse casal foi a ruína. Como eu falei pra vocês, a gente tem que se blindar quando a gente não tá acostumado com certas quantias. Esse casal pegou os seis filhos, né? Toda a família passaram a morar em um hotel durante um período de três meses. Imagina só quanto ficou essa conta. Não o suficiente resolveram ir pro mundo das apostas. Resolveram ir para Las Vegas e apostar grandes quantias. Não é eu e você que vai lá e gasta 10 dólares pra tirar uma foto pro Instagram ou pra fazer um videozinho pro YouTube. Eles começaram a apostar alto mesmo e começaram a queimar dinheiro igual jogar dinheiro na chaminé. Não bastando simplesmente querer viver em hotéis e apostando altas quantias naquelas máquinas que são programadas pra fazer você e eu perder, eles foram a ruína em 15 anos e ainda foram processados por falsificação na declaração de imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos, pessoal, fraude é macacão laranja e bola no tornozelo. Alex, o pai de família, morreu no ano de 2008 e ainda deixou uma dívida de 1.1 milhões de dólares devido a uma multa que a Receita Federal aqui dos Estados Unidos, a IRS, aplicou devido à fraude fiscal. Que história triste. Apesar de terem tido a sorte de ganharem tanto dinheiro, podendo garantir todo o futuro de até mesmo gerações, eles preferiram viver uma vida que não pertencia a eles. Eles não estavam prontos pra ter todo aquele dinheiro. Então não adianta somente ganhar o dinheiro, você tem que estar pronto pra administrar aquele dinheiro porque no momento em que aquele dinheiro entra na sua conta, você vira escravo dele e não ele que vira seu escravo. E eu tô aqui pra passar pra vocês que o dinheiro é o seu e o meu escravo. Ele tá aqui pra trabalhar pra gente. O número 2 ou 3, né, porque já é a terceira pessoa, é um senhor chamado Antônio Domingos que ganhou na loteria quando tinha apenas 19 anos e foi à falência aos 22. Ele ganhou 30 milhões de reais, pessoal. 30 fucking millions of reais. Deu uma de... Como é que é o nome do cara? Thomas Shelby. Se você não assiste Peek Blinders, é uma boa, eu curti a série. O senhor Antônio Domingos ganhou o prêmio de 30 milhões de reais em 1983 e foi morar em um hotel. E como eu falo pra vocês, se você não tá pronto para o dinheiro te servir, você vai virar servo do dinheiro. Você vai virar um escravo do dinheiro. Ele não lavava roupa. Ele simplesmente usava roupa uma vez e depois jogava fora. Se o pneu da moto ou do carro furava, ele deixava o carro e a moto pra trás ir e comprava outro carro. Teve alguns aniversários deles em que ele pagava a conta de todo mundo que tava no restaurante, mas ele não ia no restaurante lá no Tio Zé comer um estrogonofe. Ele ia nos restaurantes mais caros de Salvador, na Bahia e pagava a conta pra todo mundo. Agora imagina o quanto não saía essa conta. Essa vida de fantasias, essa vida ilusória, porque a gente acha que o dinheiro nunca vai acabar, durou apenas 5 anos e ele falou que achava que o dinheiro era infinito e que não iria acabar por ser uma grande quantia. Isso, pra vocês terem uma ideia, aplicado na taxa Selic de hoje, renderia na casa de 4.2 milhões de reais por ano, o que seria, vamos fazer as contas, 350 mil reais por mês. E esse cara conseguiu quebrar. Olha isso. Então, se você não estiver preparado pra ter dinheiro, o dinheiro vai ter você. O quarto ou terceiro e último desse vídeo é o senhor Fredolino... Eu não entendi o que ele falou. É o senhor Fredolino José Pereira. Nesse caso aqui, eu fiquei até com um pouco de dó desse cara, porque parece que tem muita cara de ter sido uma fraude. Esse senhor, o senhor Fredolino, tem 71 anos de idade. Não, ele não tem. Tinha 71 anos de idade em 2018. Agora ele tem os seus 75 anos. Mas 71 anos de idade foi quando ele ganhou o prêmio. O prêmio foi de mais ou menos 10 milhões de reais. E ele tentou fazer a coisa certa e fundou uma funerária na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Só que pra isso, ele chamou um sócio para a empreitada. E pra vocês verem o quanto é perigoso você confiar nas outras pessoas, você não buscar o conhecimento, segundo o senhor Fredolino, durou menos de quatro anos. E quando ele foi conferir a conta bancária dele, tinham apenas dois centavos de reais, nem de dólares. Que se fosse dólares também não ia fazer a menor diferença. E como tudo isso ocorreu, né? Com a desculpa de ter que pagar alguns funcionários da funerária, o seu ex-sócio pediu seu cartão de débito emprestado. E logo após isso, ele apareceu sendo dono de um sítio e uma frota com mais de 10 veículos. E logicamente que tudo isso foi feito por forma de contrato, foi feito de forma teoricamente legal, e a polícia civil investiga isso e tenta realizar um inquérito policial contra o seu ex-sócio por falsificação de contratos. E tudo isso indica que o senhor Fredolino, hoje de 75 anos, foi vítima de um golpe financeiro. Por isso, pessoal, eu quero trazer esse vídeo. Por quê? Não adianta você simplesmente ganhar dinheiro se você não souber administrá-lo. Não adianta, pessoal, ganhar dinheiro se você acha que ele é infinito e que ele nunca vai acabar e que você não precisa administrá-lo. Não adianta, pessoal, ganhar dinheiro se você não investir o dinheiro no local correto, seja numa empresa, seja num ETF, seja numa ação, seja num fundo imobiliário. Você precisa estar preparado. Você precisa, logicamente, começar antes de estar pronto. Sim, mas comece com pouco. Vai sentindo. Coloca o pezinho na água. Então, se você chegar a ser um ganhador da Mega Sena, se você chegar a ser um ganhador de algum prêmio, não faça como as pessoas dessa história. Cuide do seu futuro. Garanta gerações, não só a sua. Tamo junto. E é só o começo.